É muito interessante, que é, muita gente vê uma semelhança nessa história da Letícia com Gustavo e compara com o filme Um Amor pra Recordar. Você acha isso? É igual. Eu não assisti esse filme, né? Eu sou uma pessoa que não vê filmes, então... Não, é a mesma coisa. O menino, se... é... o maior bad boyzão, assim, aí ele se mete numa boscada lá e tal, e aí ele vai prestar trabalho voluntário na ONG da menina que... Meu Deus, me pegaram tudo aqui. É igualzinho. A única questão é que o final de Um Amor pra Recordar é triste, e uma lição com a banda não. E aí tem a banda no meio, que eu acho que dá, né, uma... uma... diluída na história, assim, mas é bem parecido. Tipo, todo mundo que fala que é bem parecido, é bem parecido, igual. Inclusive, a...